Tenha fé, não apenas fé flutuante e não apenas uma fé fingida, mas uma verdadeira fé. Agora a fé é uma conquistadora, a fé é uma vencedora, simplesmente não é uma pacificadora, ela vence a fé e é a vitória que vence o mundo. O que ela faz, o que é a fé, o que é conquistador, conquistar e vitória são a mesma coisa. Conquistar significa abater, sobrepujar, algemar, lançar na prisão. Significa que o pecado que outrora o governava, você o governa agora. Significa que você o venceu, você está, você o derrotou.